Olá gente, mais um vídeo abrindo caixa Tapaué. Eu vou abrir a caixa, tirar os produtos e mostrar para vocês. Vou pegar e tirar nota. Essa é a semana 38, semana 38. Eu vou mostrar passo a passo todos os potes que eu peguei para vocês. Olá, vamos abrir a caixa. Eu vou abrir a caixa da semana 38 e eu vou tirar os potes, depois vou arrumar tudo e voltar. Aqui vão os incentivos da semana, bem legal. Aqui, lindo o kit da Disney, a linha de mantimentos. Lindo, lindo, lindo. Essas instantâneas eu queria que são instantâneas, eu acho. Ah, potes mágicos, master mágicos. Ó, que lindo. Eu vou tirar tudinho e depois vou dar uma arrumadinha. Ó, por aqui. Lindo. Esse kit aqui que eu peguei da Disney, eu coloquei em uma rifa. É, eu coloquei em uma rifa. Você compra um número por 10 reais e ganha outro de brinde. Quem quiser é só me procurar. Olha que lindo. Todos esses potes da linha Disney estão na minha rifa. Então, já foi todo, né? Aqui é aquele kitzinho que apareceu da... em homenagem à farroupia, né? Vou falar deles aqui. De gaúcho, né? Quem é gaúcho. Vou oferecer para minhas clientes, que são gaúchos, que eu tenho, os clientes gaúchos. Oferecer a elas. Muito bonita. É uma lembrança muito bonita. E para quem não é gaúcho, também pode comprar. Aqui são aquelas de mantimentos. De mantimentos, não. De micro-ondas. As marmitas, né? As Crystal Wave. Top elas. Aqui é incentivo da semana. E aqui é uma super criativa de 4,5. Que linda também. Esse pedido aqui tem peças que são de clientes. Aqui é o potinho de cominho. Acho que foi das ofertas da hora. Aí eu vou pegar todos esses potes e arrumar eles aqui na mesa. E depois eu vou falar um pouco deles, do que eu sei, né? E mostrar. Olá, gente. Vamos começar? Já tirei tudo da caixa, já tirei do saco. Fica bem melhor, né? Para a gente ver e mostrar e falar um pouco, né? Do jeito que a gente sabe. Primeiro eu vou mostrar os incentivos da semana 38. Que foram esses aqui, né? Que a gente conquistou, comprou, né? E pagou. Não é brinde. Tem pessoas que falam que é brinde. Não é brinde. Esse aqui é o tamper pratinho aquarela, né? Da linha Aquarela. Para vocês. Ele é perfeito, bonitinho. Com R$349,00 que a gente compra na vitrine. A gente adquire este potinho aqui. Ó. Ele é de 500ml da linha Aquarela. Ele é lindo. Esse aqui é um brindezinho. Mas para a gente conseguir isso aqui, Eu tenho que comprar R$349,00. Ó. Lindinho. Esse foi adquirido, né? Essas duas aqui, Aqui são as tigelas outdoor, né? Ó. Linda elas. Eu comprei R$699,00. Para conseguir pegar elas duas com o preço mais em conta. Tenho disponível para venda. Quem tiver interesse, minhas clientes ou qualquer pessoa. Envio para todo o Brasil. Frente por conta do cliente. E essas tigelas outdoor, Ela é de 2,5 litros. Vai na geladeira, na mesa. Observa seu alimento seco. É linda, né? Quem tiver interesse, Eu tenho duas. A pronta entre elas. Linda elas. É um tom do rosa. Acho que rosa bebê. Uma coisa assim. Perfeito, né? Esse aqui. Vamos colocar. E vamos falar desses potinhos aqui. Que apareceu na oferta da hora. São lindos. Esses potes aqui, Eles são em homenagem aos gaúchos. A semana passada foi a semana farroupilha. A semana farroupilha é... Tipo... Para os gaúchos. Para quem é gaúcho. Eu tenho... Eu tenho várias clientes. Como eu moro aqui em Santa Catarina. Eu tenho várias clientes que são gaúchos. Vou oferecer a elas. Acho que vale a pena elas comprar, né? Para ficar de lendança. Para quem é gaúcho. E para quem não é gaúcho também, né? Porque... Porque... Aparece várias, né? Linhas em homenagem. É lindo esse pote. Eu achei lindo, lindo, lindo esse potinho. Ele é de... Meio litro. Que são os gaúchos. Semana passada foi a semana farroupilha. Em homenagem aos gaúchos. Lindo. Tem uma pronta entrega. Olha para aqui que lindo. Ó. Lindo, 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 lindo. Aqui na minha rua... Tem... Umas clientes que são gaúchos. E eu vou oferecer a elas. Se elas assistirem esses vídeos, elas vão imaginar quem é, ó. Vale a pena vocês comprar, viu? Ó. Lindo. Eu tenho dois. A pronta entrega. Eu peguei dois. Eu achei muito bonito. Tipo aqui para colocar... Eva mate. Aquela Eva que faz o chimarrão. Meu, ela topa. E esse potinho aqui, coloca o que quiser. Tipo, ele tem essa tampinha aqui, né? Coloca açúcar, café. O que você quiser. Sal. Gaúcho gosta de churrasco. Colocar o sal aqui, ó. Para quando for assar carne na churrasqueira. Top. Vale a pena. Fica aí a dica para minhas clientes gaúchos. E também... Quem não é gaúcho, também pode comprar. Aqui são as Crystal Wave. Essa linha aqui eu chamo linha de mantimento. Essas tigelas aqui. Elas é de um litro e meio. As marmitas. Conhecido como marmitas. Vale a pena. Eu tenho essas duas. Um litro e meio. A pronta entrena. Vale a pena. Elas são fosca por fora. A metade é fosca. A metade é brilhoso, né? E aqui tem... Essa pavulazinha, né? Geração 2. Ela é top. Por dentro, brilhoso. Vai no micro-ondas, na geladeira, na sua mesa. Você pega o seu alimento, coloca aqui, esquenta no micro-ondas e já leva diretamente para a mesa. Lindo vermelho. Eu tenho dois. A pronta. Eu... Essa tigela aqui. Ela é super criativa de 4 litros e meio. Azul. Linda. Essa eu não vou tirar o plástico. Eu vou deixar aqui a de uma cliente. Ai, não preciso tirar. Aqui também tem uns que são de cliente, mas... Eu tirei. Esse eu não vou tirar. Aqui é um potinho de cominho, ó. Que lindinho ele. Eu peguei na oferta da hora. Lindo ele. Pronta a entrega também. E agora vamos falar... Dessa linha de mantimentos. Dessa linha aqui de mantimentos. Da linha Disney. Lindo. Que é a Minnie com seus amigos. Ou Mickey, né? Com seus amigos. Aqui é lindo essa linha. Esses potes aqui. Eu coloquei em uma rifa. Eu coloquei em uma rifa. Ainda tem. Falta bastante gente ainda, né? Coloquei em uma rifa. E eu vou tentar vender a rifa toda. Essa rifa vai ser assim. Você compra um número por 10 reais. E eu dou outro número de brinde. Vale a pena. Só que vai ser sorteado 6 pessoas. 6 pessoas. Eu não vou fazer uma rifa pra uma pessoa só ganhar. Tudo bem. É bonito. Mas já pensou alguém comprar, tipo, 6 números? 3 números. Se comprar 3 números, vai ganhar 3, né? Fica 6. E ter a sorte de ganhar os 6, bem legal, né? Mas vale a pena. Essa linha, ela é perfeita. Eu abro ela assim. Ela é instantânea. As instantâneas. Mágica. Olha que lindo. Essa aqui é a do sal. Aqui é o quê? O pato. Donald. Lindo, 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 lindo. Muito bonito ele. Aqui é o sal. Tem capacidade para... Aqui não mostra mais no saquinho. Eu vou só olhar do saquinho, mas não vou olhar todos, não. É um quilo de sal. Não precisa, né? Aqui é um quilo de sal. E aqui acho que mostra, né? A quantidade. Olha que legal. O sal. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Entendeu? Enche, ele vai secando. E olha o pato. É lindo, né? Aí essa linha... Instantânea mágica. Esse spot. Eu vou levantar. Essa tampa a gente coloca assim e aperta com a mão. Ela veda. Vale a pena. Quem quiser também. Eu tenho disponível. Essa vitrine da linha Disney. A vitrine 10 é a última semana. Eu vou colocar outro kit desse. Eu tô com vontade de ficar com um pra mim e outro também vai vender. E esse, em nome de Jesus, vai ser da rifa. As pessoas que já colocaram. E... Eu vou terminar de encher, né? E aqui... Tá eles todos. Eu falei do sal, né? Lindo. O sal. Agora vamos falar da Minnie. Linda ela. Olha que perfeição. É lindo. Amém. Esse pote da Minnie. Ele tem capacidade para 3 quilos de arroz. Ele é lindo. Ele abre, como eu falei, que são as instantâneas mágicas. Daquele jeito que eu falei. Levanta a aba. E aqui, ó. Tem umas ondazinhas. É só apertar com a palma da mão que fecha. Lindo. Esse pote, né? Quem tiver interesse. Olha pra aqui que perfeição. Muito bonito. A Minnie. E o Pato Donald. Vamos falar do arroz. Da Margarida. A Margarida ficou com o pote de arroz. Vamos ver a capacidade do pote de arroz que tem. Não é o arroz. Eu não olhei. É o açúcar. Eu vi agora. Mas a gente se atrapalha. Meu, nem arroz não tem. Eu acho que eu me atrapalhei. Eu falei aqui açúcar, né? Meu Deus. Tudo errado. Mas tudo bem. Vamos recapitulando. Aqui é o arroz. Ele me deu um branco. Eu acabei esquecendo. Eu fui olhando aqui. Meu Deus. Mas vamos lá. Tudo bem. Dá certo. O arroz. Da Minnie. O sal. Do Pato Donald. Vamos lá. A Margarida ficou com o açúcar. Eu não sei como foi. Mas vai ficar assim mesmo. O açúcar. A Margarida. Lindo. Aqui tem o nome Tapaué. Perfeito. Ele é lindo. Ele é transparente. Você coloca o seu açúcar. E você fica vendo quando ele está acabando daqui, né? Você vê. Margarida com açúcar. Vamos falar do café. Quem ficou com o café foi o Pateta. O Pateta ficou com o café. Lindo. Lindo, lindo. Abre também, como eu falei. E fecha com a palma da mão. Eu tenho que prestar atenção aí. Olha o nome. Café. Pateta. Perfeitinho ele. Não é bonitinho também. Açúcar combina com o café. Então, Pato Donald. Com a Margarida. Agora vamos falar da farinha. Quem ficou com a farinha foi o Pluto. O Pluto. Esse cachorro. Bem legal. Ele, né? Bem engraçado. Ele ficou com a farinha. Lindo. Esses potes aqui são para minha rifa, né? Mas eu tenho disponível. E aqui é o Mickey. O Mickey. A turma da Disney. Ficou com o feijão. Lindo, né? E esses potes são muito bonitos. E é isso, gente. Aqui foi o meu pedido da Tapaué. Da vitrine 10. Da vitrine 10. Que acaba essa semana. E da semana 38. Eu achei muito bonita essa vitrine. Muito, 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 muito com essa linha aqui. Perfeito. Quem não comprou ainda, compre que vale a pena. E aqui foi o meu pedido. E aqui foi o meu pedido. Com essas instantâneas lindas. Voltando. Arroz. A mini. O arroz. O arroz. O papo Donald. O açúcar. A margarida. O café. O pateta. O pluto. Ficou com a farinha. E o milho. Ficou com o feijão. Eu poderia até editar o vídeo. Mas eu não vou editar. Vou deixar assim mesmo. Onde há erro. A conceito. Então. Vai ficar assim mesmo. Todo mundo entendeu. E aqui é a vitrine 11. A vitrine 11. Vai vir promoções. Que é Best Weeks. É. Best Weeks. Pelo que eu entendo. É melhores semanas. Vai vir agora. O black. As promoções. E essa vitrine aqui 11. Está perfeita. Perfeita mesmo. Eu gostei. Tem várias coisas na promoção. Vale a pena. Eu creio que eu vou fazer um folheando. Da vitrine 11. Vale a pena. Eu vou mostrar. Tem muita coisa. Eu vou fazer. Eu vou tentar fazer. Folheando. Porque eu nunca fiz. Só essa linha do Brasil. É top. Eu vou comprar. Para mim. A garrafa. O pote da pipoca. A jarra do suco. E esse pote. Eu vou comprar. Eu adoro. As coisas do Brasil. Eu vou fazer um. Folheando. Vitrine 11. Do jeito que eu sei. E aqui. Eu vou finalizar o vídeo. Com. Meu pedido. Tapaué. Meu kit de mantimento. Da linha instantânea. Lindo. Quem não gosta. Da Disney. Dos personagens. Quem não gosta. Da Minnie. Linda. Quem não gosta. Da margarida. Quem não gosta. Do Plutus. Do Pato Donald. Esqueço. Demônio. E aqui. É o Plutus. E o Mickey. Lindo. Lindo. Não é? Perfeito. Então. Gente. É isso. Aqui foi o meu. Abrindo caixa. Da semana 38. Da vitrine 10. E eu creio que só tem essa última agora. Essa última semana. E eu vou passar outro pedido. E vai chegar mais. Esses aqui. E aí. Eu vou finalizar o vídeo. Vocês se inscrevam no meu canal. Curtam. E compartilhem. E até o próximo vídeo. Que eu vou fazer. É... Eu vou tentar, né? Foleando. A vitrine 11. Best Weeks. Melhor de semana. Que a gente tenha sorte, né? De vender bastante. Essa revista tá linda. A capa dela. Linda, linda, linda. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.